Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, David Carpenter, o assassino das trilhas. Nascido em 6 de maio de 1930 em São Francisco, Califórnia, David Joseph Carpenter era filho de Elwood e Francis Carpenter. O seu pai era alcoólatra e tinha um comportamento abusivo com os filhos, os punindo violentamente por qualquer deslize que cometessem, de forma completamente desproporcional. O que acabou deixando o menino cada vez mais retraído e com dificuldades em interagir socialmente. Além disso, sua mãe tinha um comportamento dominador, obrigando David a ter aulas de violino e balé quando era criança. Conforme crescia, o garoto acabou desenvolvendo gagueira e urinava na cama durante a noite. Isso, atrelado ao fato de ele usar roupas consideradas extravagantes, acabaram por fazer David alvo de bullying na escola. Ainda na fase infantil da sua vida, ele passou a maltratar animais e logo começaria a estender o seu comportamento errático a pessoas. Ainda aos 14 anos, ele chegou a ser internado no Hospital Estadual de Napa por crimes sexuais não revelados. Pouco mais tarde, aos 17 anos, ele cometeu novamente crimes sexuais ao molestar duas primas de 3 e 8 anos. Foi descoberto e denunciado à polícia, o que resultou a um ano de prisão. Quando foi libertado, não se tem informações do que exatamente ele viveu ou crimes que ele tenha cometido. Até 1955, quando ele tinha 25 anos e que foi o ano em que ele se casou. Mas estima-se que devido ao comportamento e personalidade descobertas mais tarde, que ele tenha assim cometido crimes que nunca foram descobertos. Sua esposa, Ellen Harrell, tinha 19 anos nessa época e com ela ele teve 3 filhos, Michael David, Gabriele Louise e Cerce Anne. Durante um período, David pelo menos socialmente exibia uma vida comum, se mostrando um homem trabalhador com a intenção de fazer o que puder para prover o bem-estar à sua família. Ele chegou a ter vários empregos, onde os mais comentados em textos sobre ele são o de vendedor, comissário de bordo e tipógrafo. É dito que ele também prestou serviços na guarda costeira, da qual foi dispensado com honrarias. O que as pessoas não conheciam e não sabiam sobre ele é que na verdade David tinha um impulso sexual incomum que tentava manter sob controle, mas que acabava submetendo sua esposa às necessidades doentias constantes que ele tinha. Em determinado momento, ele estuprava a própria esposa a obrigando a ter pelo menos 3 relações sexuais todas as noites. E mesmo que exigisse constantemente sexo da sua esposa, ele ainda procurava outras mulheres, chegando a perseguir algumas, até que em 1960 ele atacou alguém fora de casa. O David fez amizade com uma mulher do seu trabalho chamada Louise de Andrade. Segundo a filha dessa mulher, ele a pegou no ponto de ônibus e de repente começou a levá-la por uma estrada completamente deserta. Ele então a amarrou com um varal, tentou estuprá-la, bateu nela com um martelo e atingiu a mão dela com uma faca. O que ele não imaginava é que um policial o viu dirigir por essa estrada deserta e sabia que não era comum haver ninguém por aquele caminho e o seguiu. Esse policial pegou o David em flagrante que chegou a dar um tiro contra o policial, mas errou o alvo. Ele foi ferido quando o policial revidou e então foi preso. Por esse crime, ele foi condenado a 14 anos de prisão por acusações de agressão com a intenção de cometer assassinato e duas acusações de agressão com arma mortal. No período em que ele esteve preso, a sua esposa pediu o divórcio e ele foi diagnosticado pelas psiquiatras da prisão de ter transtorno de personalidade sociopática, além de um QI de 125, considerado acima da média. Ele foi libertado antes de cumprir toda essa sentença. Algumas fontes dizem que ele ficou preso nove anos, outras chegam a dizer que foram na verdade sete. Mas todos citam que após ele sair da cadeia, ele rapidamente se casou novamente, embora esse segundo casamento não tenha durado muito tempo. Nove meses após a sua libertação, ele começou a agredir mulheres novamente. No começo de 1970, ele atacou novamente tentando forçar uma mulher a sair do carro que estava parado, a assustando batendo na lataria do carro. Ele tentou estuprá-la a levando para o carro dele. Quando ela lutou contra ele, ele a esfaqueou, mas ela conseguiu escapar, entrar no carro dela e partir em busca de ajuda. Na mesma ocasião, ele ainda chegou após isso a invadir uma casa de uma outra mulher, a sequestrou, estuprou e roubou seu carro. Dias depois, em 3 de fevereiro de 1970, ele roubou o carro de uma senhora e depois estuprou uma outra mulher que estava com seu filho bebê no carro, ao qual David felizmente sequer tocou. O que ele não imaginava é que a mulher que fugiu dele dias antes tinha em mente a placa do carro que ele usou no ataque, que era dele, e assim a polícia conseguiu prendê-lo. Enquanto ele aguardava o julgamento, ele chegou a tentar fugir da prisão junto com outros 4 presos, mas foi pego rapidamente. Ele foi condenado a 7 anos por sequestro e roubo, e mais 2 anos por violações de condicional. Incrivelmente, até aquele momento, não havia, em meio aos seus ataques, a acusação formal de nenhum crime sexual, mesmo que esses crimes tenham de fato ocorrido. Ele saiu da prisão em 1979 e suspeita-se que ele já tenha feito uma outra vítima naquele mesmo ano em agosto. Essa vítima seria a Eda Kane, de 44 anos, que fazia uma caminhada no Parque Estadual Monte Thalma Pais, em 19 de agosto. Ela foi encontrada no dia seguinte com um tiro de .44 na nuca. Esse teria sido também o primeiro crime em uma trilha que posteriormente acabaria gerando para ele a alcunha de assassino da trilha, ou trailside killer. Mesmo enquanto continuava com suas atividades criminosas, o David encontrou uma maneira de se passar por um cidadão normal e produtivo. Ele fez cursos de tipografia na California Trade School, se formou em seguida e conseguiu um emprego como instrutor de tipografia em uma agência afiliada a essa escola. Ele começou também a fazer caminhadas como o hobby, mas não por ser uma atividade saudável como a maioria das pessoas faz, e sim porque ele percebeu que as trilhas eram locais desertos para agarrar e atacar mulheres sem ser visto. Nessa época, ele ainda tinha que morar em uma espécie de casa de recuperação, por mais que ele pudesse sair para correr e trabalhar, até que ele foi liberado e pôde voltar a morar com seus pais. Estima-se que entre 79 e 80 ele tenha atacado e matado pelo menos 5 mulheres ou mais, já que podem haver vítimas que não foram descobertas. Em 21 de outubro de 79, ele esfaqueou Mary Frances até a morte, um crime ao qual ele não estava conectado até décadas depois. O seu próximo crime ocorreu em março do ano seguinte, quando ele esfaqueou Barbara Schwartz, enquanto ela estava levando o cachorro para passear em um parque. Uma testemunha viu todo o ataque, correu em busca de ajuda e deu aos guardas uma descrição do agressor, mas que, infelizmente, talvez pela pessoa estar muito assustada, essa descrição não tinha nada a ver com David. Porém, um par de óculos foram encontrados na cena do crime. Esses óculos eram do modelo que a polícia dá para condenados que precisam usar óculos na prisão. Sendo assim, os investigadores procuraram por suspeitos entre criminosos sexuais condenados, mas não encontraram o nome do David porque ele não tinha registro como criminoso sexual. Enquanto isso, o David comprou um novo par de óculos, ele não se encaixava na descrição feita do criminoso, não era considerado criminoso sexual, se mantendo fora das suspeitas da polícia. Em outubro daquele ano, ele então matou Annie Alderson. Ela foi correr nas margens do parque em 15 de outubro de 1980 e não voltou mais para casa. No final de novembro, ele fez outra vítima, Shauna May, que não compareceu a um encontro amoroso que teria no estacionamento do Point Highs Park, a alguns quilômetros ao norte de São Francisco. Dois dias depois, encontraram seu corpo em uma cova rasa. Ao lado dela, estava o cadáver em decomposição de Diane O'Connell, que havia desaparecido durante uma caminhada no parque um mês antes. Posteriormente, a polícia encontrou também os corpos de um casal, Rick Stowers e Cindy Morland. Eles estavam desaparecidos desde setembro daquele ano, quando contaram a amigos que tinham planos de fazer caminhadas na área. Todas as vítimas de tiros foram assassinadas com uma arma .45. A essa altura, as pessoas da cidade estavam começando a ficar sabendo que um predador estava ativo na área e foram alertadas para ficar longe de trilhas, pistas de caminhada, qualquer caminho que parecesse isolado o suficiente para ocorrer um ataque. O pânico tomava conta das áreas de acampamento e a mídia ainda especulava ligando o Trailside Killer ao assassino do Zodíaco. Em 29 de março de 1981, o David atacou novamente, dessa vez no Parque Estadual Henry Call, perto de Santa Cruz, a mais de 100 quilômetros de distância dos crimes anteriores. Ele emboscou duas pessoas que faziam caminhada, Stephen Hartle e Ellen Hansen. De posse de uma arma .38, ele deixou claro que a sua intenção era estuprar a Ellen. Quando ela reagiu, o David atirou nos dois, matando a mulher imediatamente e deixando Stephen caído, mas ainda com vida. O rapaz tinha ferimentos graves no pescoço, na mão e em um dos olhos, mas mesmo assim ainda conseguiu rastejar em busca de ajuda. Quando ele conseguiu contato com os policiais da divisão de homicídios, ele conseguiu ainda dar uma descrição do assassino falando sobre seus dentes tortos e amarelos. Após a divulgação dessa descrição, outras pessoas que faziam caminhada na região estavam por ali pelo parque e disseram à polícia que viram um homem parecido com o atirador em um carro um tanto quanto antigo. Uma menina, uma criança, chegou inclusive a desenhar esse carro aproximadamente, um carro vermelho, mas não havia a exata descrição do veículo. Ao que tudo indicava, a publicidade e a mídia falando sobre o caso fez com que o assassino mudasse o seu terreno de atuação, digamos assim. E de fato, essa foi uma preocupação do serial killer. Ele então primeiro mudou de região onde cometia seus crimes e depois disso mudou o seu modus operandi. Ao invés de ir até pontos onde mulheres desavisadas poderiam ser atacadas de surpresa, ele passou a atrair as vítimas até ele. Porém, ele teria que fazer isso com mulheres que ele já conhecia, o que era de certa forma mais arriscado para ele, porque familiares em algum momento poderiam desconfiar ou fazer alguma ligação dele com algum crime. Mesmo assim, o David preferiu arriscar, não se sabe se era por achar que ele sairia impune, se deduzindo mais esperto do que a polícia ou por não poder de alguma forma conter os seus impulsos, sua vontade de praticar esse tipo de crime. No começo de maio de 1981, o David fez contato com Heather Skeggs, uma conhecida dele com quem ele fez um negócio sobre a venda de um carro. Ela foi ao encontro dele e desapareceu. Porém, o namorado dela, que morava em San José, a 77 quilômetros de São Francisco, informou a polícia que a sua namorada estava desaparecida e disse que ela havia sido vista pela última vez no caminho para comprar um carro de um colega chamado David Carpenter e disse que ele morava em São Francisco. A polícia foi então questionar o David sobre o seu suposto encontro com essa mulher. Ao falarem com ele, notaram a questão dos seus dentes, que eram como os descritos anteriormente por Stephen, que foi atacado no parque e que tinha sobrevivido. Na garagem do David estava um carro vermelho, antigo e velho. Uma verificação dos seus antecedentes acabou revelando as suas prisões e o Stephen reconheceu a foto do David como sendo o assassino que matou Ellen em Santa Cruz. O David foi levado então sob custódia em 14 de maio e dez dias depois, os restos mortais de Heather Skaggs, a mulher desaparecida, foram encontrados no Big Base em Redwood State Park, ao norte de São Francisco, por pessoas que faziam trilha. Ela havia sido executada com a mesma pistola usada em Stephen e em sua namorada Ellen. Uma busca nos pertences de David foi feita, mas os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma arma. Não se tem nenhum detalhe de como aconteceu, mas dias depois, a polícia acabou descobrindo uma testemunha que se lembrava de ter vendido uma arma .45 ao David, e embora nunca tenham encontrado essa arma, havia pelo menos uma espécie de ligação do David com os homicídios anteriores. Pouco tempo depois, o depoimento de um homem que havia sido preso por roubo revelou que o David havia vendido para ele um revólver .38. Ele deu esse depoimento dizendo que podia ser preso por roubo, mas que não iria proteger um serial killer. Essa arma foi recuperada, e as marcações do seu cano correspondiam com as balas disparadas contra algumas vítimas. Enquanto os detetives já montavam a conclusão do caso, achando que tudo já havia sido descoberto, um outro caso de homicídio parecia ter ligação com os crimes de David. Em 16 de junho de 81, o corpo de Annie Menjivar foi encontrado no Castle Rock State Park. O seu corpo estava muito decomposto para determinar a causa da morte, ela havia desaparecido em 28 de dezembro de 80. Porém, o seu assassinato não tinha sido relacionado com as mortes do serial killer até os investigadores descobrirem que ela conhecia o David, que ela costumava deixá-lo levá-la do trabalho para casa. A ligação parecia forte demais entre eles para ser mera coincidência, e o caso da Anna foi adicionado à lista de assassinatos de David. Ainda houve o caso de Carol Lawlin, de 19 anos, que trabalhava numa loja de presentes no Parque Nacional de Yosemite. Em setembro de 79, ela desapareceu misteriosamente, e os seus restos mortais foram encontrados na base de um túnel, perto de Coke Cliff, alguns meses depois, em abril de 1980. O David trabalhava nessa época para uma empresa que fornecia itens para essa loja de presentes em que a Carol trabalhava. Apesar disso, a relação do David com esse assassinato nunca chegou a ser provada. A publicidade do caso acabou levando os advogados de defesa do David a solicitarem após sua prisão uma mudança de local onde o caso seria tratado. O julgamento dele foi então convocado em 31 de julho de 81, com a alteração do local para Los Angeles. Ele ainda posteriormente foi julgado e condenado por um júri de Santa Cruz pelos assassinatos e crimes sexuais contra Ellen Hansen e Heather Skaggs, além da tentativa de assassinato contra Stephen Hartle. Ele não foi acusado nos crimes contra Edda Kane e Barbara Schwartz devido à falta de evidências. O David Carpenter foi acusado de 5 acusações de assassinato, estupro e tentativa de estupro. Ele foi considerado culpado e condenado por todas as acusações em 16 de novembro de 84 e foi sentenciado à morte na Câmara de Gás sem data para execução. Ele permanece no corredor da morte de San Quente, mas a pena de morte dele foi suspensa porque em março de 2019 a Califórnia decretou suspensão das penas de morte. Quando essa decisão foi tomada, haviam 737 presos no corredor da morte. Ou seja, a pena dele praticamente foi transformada em prisão perpétua. David Joseph Carpenter sequestrou, abusou e matou suas vítimas, cometendo crimes durante décadas. David Carpenter, o Trailside Killer, é uma das pessoas com mentes diabólicas. David Carpenter, o Trailside Killer, é uma das pessoas com mentes diabólicas.